Hoje é um dia lindo, me sinto contente Hoje é um dia lindo, me sinto contente Levanto e salto, dou uma volta e sento Quanto mais andarmos juntos, andarmos juntos, andarmos juntos Quanto mais andarmos juntos, andarmos juntos, andarmos juntos Amigos seremos, amigos seremos Pois o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é amigo meu Pois o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é amigo meu Pois o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é amigo meu Hoje é um dia lindo, me sinto contente Hoje é um dia lindo, me sinto contente Levando os saltos, com a volta e sento Levando os saltos, com a volta e sento Quanto mais andarmos juntos, andarmos juntos, andarmos juntos Dois e dois Amigos seremos, amigos seremos, amigos seremos, amigos seremos Não, meu amigo é seu amigo, seu amigo é amigo meu Pois o seu amigo é o meu amigo, meu amigo é amigo meu Vamos fazer o seguinte, apresentar os dois e dois Na segunda rodada, vamos trocar de para agora Que aí o outro vai se apresentar um para o outro Tá bom? É, a gente já apresentou O pessoal vai saber que ele já se apresentou Com meu amigo, seu amigo Seu amigo é amigo Vamos aprender Hoje é um dia lindo, me sinto contente Hoje é um dia lindo, me sinto contente Levando os saltos, com a volta e sento Levando os saltos, com a volta e sento Quanto mais andarmos juntos, andarmos juntos, andarmos juntos Amigos, seremos, amigos seremos Aqui ó, ó Pois o seu amigo é o seu amigo e o meu seu amigo é amigo meu. Um, ela canta sozinha e depois todo mundo repete.